É o Leão Paz. Malditos! O que ele quer agora? Nesta terça, nas novelas da tarde do SBT. Desta vez, eu não estou atrás de você. Quero o infeliz do seu filho. Ele vai me pagar com sangue! Não! A vingança levada às últimas consequências. O que você quer? Vem falar com seu pai. O que foi? Eu vim prender. Aqui está a ordem. Nesta terça, 5 da tarde. Mar de Amor.